A Animes Crazy finalmente atualizou e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar e baixar, instalar, fazer tudo aqui nessa área Então bora mostrar o que tem de novo A primeira coisa de novo é essa pose de quebrada muito maneira, tá vendo? Tipo, é muito da hora Não, tá, vamos falar reais, aqui é tudo menos uma pose de quebrada, mas tipo é uma pose muito linda E bom, todo mundo fica falando que Animes Crazy quase não chega a modo novo Então nesse update tem 12 modos novos Sim galera, 12 É, mano, é muito moda Eu vou estar mostrando aqui pra vocês todas as mudanças A primeira mudança é aqui no visual, tá vendo ali o canto superior direito? Antes era um pouco feio, agora tá ali bem bonitinho, Animes Crazy, Crazy 17, Mostra a Vida e etc Ou seja, isso é muito massa, cara Agora na Adam você consegue diferenciar as Luck Block entre a Comum, a Mística e a Lendária E essas Luck Block você consegue comprando comigo Sim, esse daqui ó, o Crazy Hyuga, ele é um trade E com ele você compra as Luck Block Então vamos abrir um pouquinho aqui das Luck Ó, se você abrir aqui é comum, ela vai te dar modo inicial, galera Olha aqui ó, tô pegando aqui, só tô pegando o modo inicial Ou seja, é, às vezes você pode ter a sorte de pegar um Rinnegan Supremo Já é um ótimo modo E aqui tem a Mística A Mística já vem os modos um pouco melhor Que nem eu já peguei aqui, mano, se liga Eu já peguei uma Kurama Ricodô na primeira, tá ligado? Tipo, já é bem melhorzinho, então vem os modos muito da hora Tipo, esse Super Saiyajin 3 ou o Slime Que aqui o Slime vai ser o melhor O Super Saiyajin 3 vai te dar 5 de força Nossa, olha aí ó, 5 de força E o Slime vai te dar 8, é Então, bem de boa o Slime aqui é o melhor modo E tem as lendárias que vai te dar só coisas de deuses, tá ligado? Ou você pode ter as armas, que nem eu tô pegando coisa muito boa Que nem eu peguei aqui o Rinne Sharingan Que é um dos modos mais fortes, tá ligado? E também peguei o Saitama Pouco Sério Que é tipo, é 9 de força Já é um modo muito mais forte E essa foi a primeira mudança da Animes Crazy A segunda mudança foi as espadas, galera Sim, as espadas mudou também, tá? Antes as espadas estavam surreal Tipo, estavam um absurdo de forte Agora eu arrumei pra dar um PVP legal Que nem a foice tem 13 de dano A Gambai 10 A espada do Kirito 12 A espada do Sasuke 11 A do Meliodas 15 O Machado de Rita 15 E a mais forte é a espada do Anus, que tem 16 Ou seja, é um PVP que ainda dá pra fazer, tá ligado? Tá bem legal e bem divertido Agora eu vou mostrar pra vocês, finalmente, os modos novos A gente entrou em parceria com meu amigo Yugi Lu Como vocês sabem, que ajuda eu a fazer a Adam E ele me emprestou esse modo aqui Que é o modo da Makima, galera Sim, se liga que é o modo... Não, esse é o modo da Power Bom, tá, vocês viram o modo da Power Agora vocês sabem que também tem o modo da Makima Tá, esse aqui é o modo da Power E esse aqui é o da Makima, galera Então é um modo bem forte O modo da Makima dá 7 de dano 70 de vida, 3 de regen, salto 4 É, tá, vocês estão vendo aí Eu não vou ficar falando não E o modo da Power também É bem legal Agora o melhor modo inicial Inicial entre aspas, né Porque você consegue ele na Luck É o modo da Makima É o modo mais raro de vir na Luck inicial Porém é o mais forte Bate de frente com os olhos de Gojou É literalmente a mesma coisa Os dois modos Então a Makima e o Gojou Tem a mesma força aqui na minha Adam Falando em Gojou Chegou o modo do Itadori Se liga, olha que bonito Tá o modo do Itadori, galera Olha isso Com os olhos de Sukuna ali Tá bem legal Aí tem o Sukuna Que é um dedo, galera Como vocês podem estar vendo Que esse daqui é um dedo E vai aumentando de 5 5 dedos, 10 dedos 15 dedos E o 20 dedos Que é o mais forte Eu vou mostrando aqui pra vocês Só os efeitos Não mudando de força, tá ligado Tipo, não muda muita coisa Mas aqui que nem mudou a vida Esse tem 5 de vida a mais Esse daqui já tem 5 de vida a mais E um salto maior Uma velocidade maior É aqui já muda a força Já, tipo, tá um pouquinho mais forte Que esse daqui é o 15 dedos E o 20 dedos É o modo mais forte Que tem força 7 Ou seja, é um modo bem interessante E bem legal Achei bem bonito também Quem fez esse modo Foi o Manjiru Sano O canal dele tá aqui na descrição E é bem massa Eu gostei pra caramba Do resultado desse modo Tipo, gostei muito Eu quero colocar mais coisas De Jujutsu Kaisen E agora eu vou mostrar pra vocês A melhor parte da Update Na minha opinião Que é um anime que eu gosto muito Pra quem me conhece Sabe que eu amo esse anime Que é My Hero Chegou agora O Anforal 25% Que é 5 de força Esse é o melhor modo inicial De crafting, galera Beleza? Ele é 5 de força Então, bom É muito forte já de início Aí tem esse daqui Que é o 50% Que é bem bonito também Bem forte Aí tem o 75% Que também é bem bonito E bem forte E tem o Anforal 100% Sim, ó Dos meus modos favoritos Eu gosto pra caramba E ele tem crafting, tá, galera? Deixa eu só pegar aqui pra vocês Pra fazer esse modo Você precisa de 5 DNA One Foral E 4 Energia One Foral Só que isso não tem craft Aí vocês devem estar se perguntando Então como eu vou fazer? Bem simples, galera Agora tem o novo boss Que é o Midori Aqui pra mim tá falando Que ele tem 20 de vida Porque eu tô na versão beta, tá ligado? Porque eu sempre faço aqui Os vídeos na versão beta Mas já vai estar atualizado Mas ele tem 10 mil de vida Ou seja, não é tão forte assim Se você tiver com um modo legal E uma espadinha Que nem essa daqui Que é a do Meliodas Você já consegue Tipo, derrotar ele Olha o tanto de dano Que eu dou E eu tô na versão beta Que ele tem 20 mil de vida Então com 10 mil de vida Ele já teria com metade da vida Então tá bem tranquilo Agora eu vou ensinar vocês A como jogar E ficar forte rápido Na Animes Crazy Tem duas formas De você ficar forte Seja ela Você começar derrotando Crazes E você pega o dinheiro Que nem eu já peguei 20 aqui Aí eu derroto 2 E já pego o dinheiro suficiente E compro uma luck inicial Aí eu já compro aqui A luck inicial E já consigo o meu modo Ou seja Já peguei tipo Um modo bem ruim Mas eu peguei o modo Ou você derrota Algum NPC de Nanatsu no Taizai Porque eles te dão um modo Que nem eu vou derrotar Que a Elizabeth Aí eu já tô aqui Com os olhos de Deus E tem esses points Esse points ainda não tem utilidade Eu coloquei só pra você Conseguir saber o nível Que você tá E eu acho que eu vou tirar o points Porque eu acho que esse sistema De aumentar a vida com points Pode bugar Então eu não confio muito nisso E eu quero uma Adam Que não bug Uma Adam leve Pra vocês conseguirem jogar Então talvez eu tire Mas é de vocês Vocês querem que eu continue Com esse sistema de points Ou não Talvez eu deixe o points Só pra vocês brincar Tipo entre vocês Pra falar qual é o level mais alto E etc Eu acho isso bem divertido E voltando galera Farmando você consegue Fazer os craft Porque quase todos os modos São craftados Os que não são craftados Vocês conseguem na luck Que nem ó Se você for passando aqui ó Todos os modos Vai ser craftado Então vai ser bem legal E outra coisa também É que eu arrumei a força De todos os modos Muitas pessoas estavam reclamando Que o Bills Tava no mesmo nível de força Do que o Saitama E vocês também reclamaram Que o Goku Instinct Superior Tava fraco Então eu amentei Agora o Saitama Tem 10 de força O Instinct Superior Tem 9 de força E esse daqui Que é o Bills Tem 11 de força Que como eu falei Eu tô na beta Ainda não tá arrumado Mas tá em 11 de força Eu vou arrumar Antes de soltar o download Então o Bills Agora já tá mais forte E mais rápido Do que o Saitama Ou seja O Bills compensa mais Do que o Saitama Pra fazer Mas é praticamente isso Esse foi o update Da Nimes Crazy Eu espero que vocês tenham gostado E agora bora lá Pro vídeo de eu ensinando vocês A como instalar a Adon Como eu não tenho celular Eu pedi pra um amigo meu Que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim E eu vou ensinar Na HANA aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Adon Então eu sei fazer isso Depois de baixar a Adon Eu recomendo vocês Baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar o arquivo Mas também tem vários outros Aplicativos aí No Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça Tá ligado Então é só você baixar E a Adon Vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que Extrair a Adon Bem certinho aqui Você extraia a Adon E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Adon Que a gente tá usando Mas vocês podem usar Qualquer Adon Não tem problema Tá ligado E assim que você extraia a Adon Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behavior Packs E a Resource Packs Galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar Em lugares diferentes Eu recomendo você Copiar um E depois copiar o outro Tá ligado Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver Bem bonitinho Você vai ter que encontrar A pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando Uma pasta do Minecraft Aí Files Games Com o ponto mojang Aí ele foi um meio rápido aqui né Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behavior Packs Que eu tô passando aqui Uma aula por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behavior Packs Ou a D Dentro de Behavior Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Adon Já vai estar no Minecraft Porém agora Eu vou ensinar Como ativar a Adon Agora eu vou ensinar Pra quem é de computador Você vai ter que apertar Duas teclas juntos Que é a tecla do Windows E o R Aí você escreve Isso daqui Porcentagem AppData Porcentagem E vai abrir Essa pasta aqui Aí você vem em AppData Local Packages E procura a pasta do Minecraft Achei que é a minha Aí você vai em LocalState Games Com o ponto mojang E vai abrir Essas pastas Aí você coloca A Behavior na Behavior E a Resource na Resource Bem simples E agora eu vou estar ensinando Vocês a ativar Aqui no Minecraft No mobile E no computador É a mesma coisa Então eu vou ensinar No computador Já que eu não tenho celular Você vai em Criar Novo Mundo Vai em Experimentos E ativa tudo Tem que ativar todas as opções Vai em Sheets E ativa todas as opções também Todas não Na real é só o Sheets E o Minecraft Education Aí você vem em Pacote de comportamento E a sua Adon Vai estar aqui Que nem a Animus Crazy Aí você vem em Pacote de recursos E a Adon também Vai ter que estar aqui Então você coloca Se ela não estiver ativada já Aí aqui você tem que colocar Pacotes compartilhados Você tem que ativar Essa permissão E quando você Iniciar o seu mundo A Adon já vai estar lá Bom Eu vou dar uma acelerada No vídeo Para vocês não falarem Que eu estou manipulando Ou fazendo alguma coisa Como o computador Não é tão bom Ele pode demorar um pouquinho E eu não quero cortar o vídeo Para vocês falarem Que eu estou realmente manipulando Mas não vou nem precisar cortar Porque carregou até que rápido Dessa vez Se liga Já está carregando aqui Os recursos do mundo E quando eu entrar Eu vou estar entrando com a Adon já Estou aqui no mundo E como vocês podem estar vendo Ali atrás já está o Ban Já está o Crazy Já está todas as modificações Bom É isso Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 Por aí Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da update da Adon E comenta mais coisas Que vocês querem que eu acrescente na Adon Ou se tiver algum bug Fala para mim também Que eu vou estar arrumando Então tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis